Vamos falar um pouquinho de história, período agora bacana, para a gente poder entender como as coisas aconteceram. E nessa trajetória, nós temos as facilidades que nós temos hoje. Bom, no século XIX, nós temos o primeiro registro, da primeira gravação do Martinville, em 1860. Ele utilizou esse aparato, esse equipamento esquisito, que fazia gravações baseadas no que nós conhecemos através do que seria o LP, o disco de vinil. E em 1877, 1878, tem essa dubiedade, na verdade, de informação, porque existem autores que acham que é 78, outros afirmam que é 77. Então, o Edison entrou como fonógrafo em 1877. Ou seja, o final do século XIX, ele começa a trazer para a gente o que seria o século XX com relação às inovações tecnológicas. E aí nós temos a solução de Grambel, o Alexander Grambel, que é inventor do telefone. Na verdade, ele inventou mais coisas do que isso. Tem uma história bacana em função disso. Então, nós temos aqui, nesse circuitinho aqui, nós temos aqui um diapasão, que nós temos uma pilha, a pilha, no caso, bateria, foi inventada pelo italiano Alessandro Volta. Nós temos aqui uma barra metálica inventada pelo John Henry, que é muito comum a medida Henry em eletrônica. Quem conhece o básico de eletrônica tem familiaridade. E, na verdade, esse aqui seria o embrião do microfone. E tem uma história bastante interessante, porque o Grambel, ele é irlandês, ele era irlandês, e ele se mudou para os Estados Unidos, e ele é o que nós podemos chamar de um dos primeiros fonoaudiólogos. Então, ele, com 20 e poucos anos, ele montou uma escola. Nessa escola, ele tinha alunos e alunas, e, de repente, ele conheceu uma menina pelo qual ele se apaixonou. Eles tinham, mais ou menos, uns 10 anos de diferença. Ele conheceu a Mabel Hubbard, e ela era uma menina rica, que, a princípio, ela escutava perfeitamente, mas ela teve uma doença chamada escarlatina, que afetou a audição dela. Então, ela foi para essa escola para tentar se comunicar, utilizar uma outra maneira, aprender uma outra maneira de se comunicar. Então, eles acabaram se apaixonando. E ele, claro, aquela história clássica, ela é uma menina rica e ele é um garoto pobre. Claro que o sogro não gostou da ideia, mas, de qualquer forma, teve aí um entreveiro de um período onde ela escreveu cartas e ele não recebeu, mas eles ainda continuaram apaixonados. E, depois desses desencontros, eles conseguiram se encontrar. E aí, o Grambel, ele queria desenvolver algum tipo de equipamento, desenvolver nas pesquisas dele, algo que pudesse facilitar a comunicação com o grande amor da vida dele, porque eles se comunicavam, basicamente, pela escrita, né? Porque ela já era alfabetizada, porque, além de rica, ela também ficou doente depois, parece que com 10 anos de idade, se eu não me engano. Então, pensando na característica do som, como pressão, como o ar transporta a nossa voz, tem pressão sonora, o diapasão, que é conhecido de muitos, muito utilizado antigamente para fazer afinação de instrumentos, o diapasão tem a capacidade não só de emitir um determinado tom para você fazer afinação, mas ele também capta esse som. Então, nas pesquisas do Grambel, ele conseguiu fazer um primeiro microfone, esse aqui seria um embrião do microfone. Então, como que eu vejo essa figura? Um grande ato de amor, porque se ele não tivesse apaixonado, talvez ele não fizesse isso. Então, é bem bacana, né? Dizem que só o amor constrói? Está a prova aí que só o amor constrói. Então, esse aqui é um embrião do microfone, claro que ele ia usar isso para o telefone, porque, na verdade, já existia o telégrafo, então, a ideia dele seria se eu consigo transmitir pulsos elétricos através do telégrafo, por que não transmitir a voz? Então, seguindo essa sequência, ele conseguiu fazer esse protótipo, né? Então, aqui do lado direito, nós temos um tipo de um microfone, esse microfone, depois eu vou explicar com calma quando a gente chegar na parte de microfones, ele vai gerar aqui, ele vai fazer, através de um transdutor, ele vai transformar a nossa voz através da pressão sonora, essa informação acústica, em pulsos elétricos, e vai para um outro lado, que vai ser, a princípio, o alto-falante. Então, basicamente, esse é o desenho fiel do que ele construiu na época. E aí nós temos também uma história interessante, antes de falar dos inventores do microfone, porque nessa época, final do século XIX, o Thomas Edison, ele foi contratado pela Western Union, que era a maior empresa de telégrafos, correios de telégrafos americanos, e quando o pessoal da Western Union, os executivos, ouviram falar da possibilidade de alguém que tivesse inventado um aparelho que transportasse a voz pelos fios e tornaria o telégrafo obsoleto, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada também, ele foi contratado para tentar conseguir esse protótipo, para roubar esse protótipo, ou tentar pegar a ideia do protótipo, para que a Western Union fizesse e conseguisse a patente, a primeira patente do telefone, mas eles não conseguiram. Então, para vocês verem que nessa época também tinha sacanagem de espionagem industrial e de atitudes não tão legais. A ética não era 100% nessa época. Parece que não mudamos muito. Então, na sequência, eu coloco os inventores do microfone. Por que eu coloco os inventores do microfone? Se eu estou construindo um equipamento onde eu uso a pilha que foi inventada pelo Alessandro Volta, eu estou usando uma bobina que vai me amplificar esse som, vai fazer conversão de som, inventada pelo Henry. Ou seja, essas reuniões que eles faziam, todos esses caras faziam reuniões no final do século XIX. Então, eles trocavam ideias nesses cafés, ou à noite, tomando seus scotts, etc. Então, o legal disso é que você pode entender também que havia uma construção coletiva. Claro que nem tudo se falava, mas você percebia que nessa construção coletiva você conseguia, através das ideias, traziam referências, tanto para uns quanto para outros, para construir as coisas, os equipamentos. Então, nós temos aqui, eu coloquei o Grambel, na verdade, colocando ele como o pai do telefone, que na verdade é, o telefone, na ideia dele de captar o som, não deixa de ser um microfone. Tem o Emílio Berliner, que foi o fundador da Deutsche Gramofon, ele que inventou, na verdade, o LP, os bolachões, o vinil, que era feito de um outro material. Tem o Hux, o Eduardo Hux, ele criou o telégrafo com uma impressora, ou seja, quando chegava o sinal do outro lado, tinha um tipo de tipografia rudimentar, mas tinha, e o Thomas Edison, que inventou o fonógrafo, inventou a lâmpada, tem mais de mil invenções patenteadas, e você pode imaginar que é mais ou menos nesse esquema. Dizem que ele sempre tentava roubar a ideia de alguém, aprimorar essa ideia para poder patentear primeiro. Então, muitos autores se relatam ao Thomas Edison dessa forma. E nessa foto aqui do lado, já entra um esquema, pensando no microfone, tal qual nós utilizamos hoje. Ou seja, esse conceito do microfone, esse aqui que foi criado na época, basicamente é o mesmo conceito que nós utilizamos hoje. Claro que hoje, com um aprimoramento técnico, muito superior do que na época. Então, avançando um pouco, a gente entra na era da gravação acústica, lembrando que nessa época, pensando em som, pensando em música, não existia nada elétrico, ainda era tudo acústico, ou seja, se você observar essa foto, você percebe que nessa gravação feita com um cone, através do impulso da voz, através da pressão sonora, ele fazia as ranhuras, igual tal como funcionam num disco, então, através dessa pressão, fazia essa gravação, e eu fico imaginando, hoje, para quem já pilotou grandes mesas de som, olhar uma situação dessa, é difícil, então você tem um maestro aqui em cima, e a galera tocando aqui embaixo, jazz, ragtime, não sei exatamente qual que é o esquema. Então, nessa época, o que tinha de importante, os discos, eles eram feitos de um material chamado xelac, um tipo de uma goma, uma resina, sobre o metal, os discos eram metálicos, em cima tinha uma goma, onde a agulha ia marcando, a gravação, conforme o tipo de timbre, mas claro que era ruim, não tinha precisão, não tinha qualidade, não chegamos ainda nesse momento. A captação era feita por cone, conforme esse cone que está aqui do lado, utilizava-se 78 rotações por minuto, e aí tem uma razão, por que 78 e não 33? Porque nessa época era feita a corda, então a corda era um emaranhado de aço, uma fita de aço bem enroladinha, que fazia pressão para soltar, e essa pressão de soltar, obviamente, girava uma engrenagem para poder girar o disco, então por isso que criou-se 78 rotações por minuto. E era todo um processo mecânico, não tinha nada de elétrico. Então era bastante interessante esse início. Agora, nós temos aí, na virada do século, início também da criação de muitas coisas elétricas, que depois viriam a ser eletrônicas, inclusive a válvula de amplificação de som, ela foi inventada, o primeiro protótipo dela foi em 1904, e só 30, 40 anos depois é que foi possível criar um amplificador de verdade. Depois, início dos anos 20, era da gravação elétrica, aí sim é que nós começamos a ter microfones, amplificadores, ainda num sistema mono, mono, um ouvido só, um canal só, monaural, uma aura, duas seria binaural, estéreo, ainda não é o momento. Coloquei uma foto da Ma Rainey, que é a mãe do blues, sensacional essa foto, porque inclusive mostra o microfone no conceito que nós temos hoje. Ou seja, ele protegido por esses amortecedores, essas pequenas molas, para evitar o impacto do chão, o pessoal andando, ou de repente batendo na haste, bem bacana. Então foi nessa época, esse início dos anos 20, várias coisas legais aconteceram, com a escola de Bauhaus, pensando em criatividade, na pintura, nas artes de um modo geral, várias coisas aconteceram, porque, apesar de ser um período difícil, porque ele foi pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Grande Guerra, e a situação econômica da galera não era legal. E mesmo assim, grandes avanços foram realizados, inclusive no cinema. E aí avançando um pouco mais, em 1932, a BBC faz a primeira transmissão a partir de uma fita magnética, que era uma fita metálica, era uma fita que rodava 90 metros por minuto, ou seja, era rápido, cada carreta desse tinha mais ou menos 3 quilômetros, era coisa para caramba, cada rolo desse pesava 25 quilos, tinha mais ou menos uma hora e meia de duração, e só em 1935, é que a BASF, junto com a EG, duas empresas alemãs, a BASF é bastante conhecida, a BASF, década de 70, final da década de 60, 70 e 80, aqui no Brasil, eles venderam muita fita BASF, fita cassete, vendeu bastante, então, só nessa época, em 1935, é que a BASF desenvolveu a questão de você trabalhar camadas de óxido de ferro, porque, claro, se eu estou transformando a pressão da minha voz num componente magnético, elétrico ou eletromagnético, o óxido de ferro, ferro é sensível ao magnetismo, então você consegue fazer a gravação nesse sentido, então esse aqui era o primeiro gravador que a BBC conseguiu trabalhar o playback, dá para a gente dizer que esse foi o primeiro playback que a BBC conseguiu fazer. Aqui nós temos um exemplo do que era uma sala de edição de som na década de 1930, então você fica imaginando o seguinte, hoje a gente com o nosso MacBook bonitinho, fazendo as edições, só olhando no mouse e colocando ele, inclusive, no colo, quando você está ali. Então, bom, seguindo, na nossa história, tem um outro cara que eu sou super fã, que é o Alan Blumlein, o Alan Blumlein é o cara que inventou, teve a ideia, inventou e teve a ideia do Binaural, ele teve a ideia do estéreo, ele pensava, se nós temos duas orelhas e eu tenho uma ambientação ampla, pensando de uma forma até homilidirecional, uma forma mais plural, por que nós temos apenas um microfone, apenas um canal? Então, foi ele que inventou o famoso L e o R, o Left, Right, esquerda e direito, então ele teve participação em várias invenções, e inclusive ele trabalhou com o neto do Watt, o Watt de potência, quando vocês lembram de lâmpada, vou comprar uma lâmpada com quantos watts, é esse cara aí, ele trabalhou junto com o neto do Watt, que o neto do Watt trabalhava no desenvolvimento de radares, que foram radares que inclusive têm histórias sensacionais na época da Segunda Guerra, porque obviamente a Inglaterra, sendo uma ilha, os aviões e frotas de navios alemães, eles saíam da Normandia para poder atacar a Inglaterra, e esse desenvolvimento dos radares teve um desfecho bastante interessante nesse período de guerra, então o Alan Blumlein, ele é um dos caras que faz parte disso também, então esse desenvolvimento, na verdade, dele do estéreo, envolveu bastante pesquisa, e tem até uma, existe aí uma dúvida se o avião dele realmente caiu quando ele morreu, antes dele registrar a patente final desse produto, ou se derrubaram o avião dele para poder roubar a ideia, então existe uma série de histórias paralelas que a gente não sabe se é verdade ou não, mas que faz a gente pensar muito com relação a histórias e trajetórias das pessoas, e no ambiente que elas viviam, então o Alan Blumlein é o cara que é responsável por você ter um fone de ouvido com dois lados e não um lado só, também. Aí nós temos o disco de vinil, que eu ainda sou um grande fã do disco de vinil, adoro vinil, existe uma briga grande pelo quem que é o pai da criança, a Columbia Records ou a Deutsche Gramofon, existe uma briga para quem que criou o primeiro vinil, o estéreo e tal, porque o vinil, obviamente, ele já entra numa característica de tipo PVC, tipo plástico, mais levinho, diferente daqueles de acetato, e os que trabalhavam com o xelac, ou seja, é o formato que a gente conhece hoje, apesar de ainda ser teoricamente obsoleto, em 1948, a gente começa a criar o conceito do multipista, que hoje para a gente é muito banal, muito simples, muito fácil, quem inventou esse conceito, na verdade, quem começou a trabalhar foi o Les Paul, para quem trabalha com música sabe quem é o Les Paul, guitarrista e tudo mais, então o Les Paul ele inventou o overdubbing, o que é o overdubbing? É você ter uma música e você colocar uma voz em cima, o overdubbing ele que criou, em 1954 ele criou um protótipo do gravador de multipista, então ele começa a trabalhar com essa ideia de que eu tenho vários instrumentos e eu preciso fazer uma mixagem para colocar tudo num produto só, pode ser um LP, etc. Ele que trabalhou o primeiro conceito do close mic, ou seja, cada músico ter um microfone, então ele que trabalhou esse conceito, ele que iniciou isso, pioneiro também nos efeitos de reverber, de coros, de flanja, então nessa época, para vocês terem uma ideia, tem um equipamento que chama MT 140, se eu não me engano, o código acho que é esse, é de uma empresa inglesa, e ele trabalhava o reverber por transdução, então esse equipamento era um armário que era um armário de três metros, imagina um guarda-roupa, como se fosse um guarda-roupa, duas chapas metálicas ligadas a transdutores e tinha uma alavanca onde o técnico conseguia colocar um pouco mais de reverber ou um pouco menos, e não tinha nada de milissegundos, era um segundo ou quatro segundos de reverber, então assim, era a lenha, era bem complicado, e uma curiosidade dessa foto, é que tem o Les Paul com a esposa dele, a Mary, e ele está fumando um cachimbo, então nos dias de hoje, fumar um cachimbo dentro do estúdio é quase inimaginável, e você consegue perceber na foto que é tudo muito grande, os gravadores, as mesas, ou seja, o Pat Baker que ele tem aqui atrás, assim, é surreal, então para a época era uma novidade, era maravilhoso, principalmente porque a guitarra estava chegando, eu que sou do rock and roll, não posso deixar de comentar isso, né, então olha, MT140, eu nem lembro que eu tinha colocado esse aqui, ele tinha 2x3, pesava 170 quilos, e olha como é que era o brinquedinho aqui, essa alavanca em cima determinava a quantidade de reverber, se você ajustar de um a quatro segundos, e pesava 170 quilos, claro que para ter um trambolhão desse não dá para ter em casa, emissoras de TV e de rádio, principalmente rádio, é que tinham esse equipamento, e essa empresa, ela existe até hoje, é uma empresa inglesa que existe até hoje, a EMT, então vale de ideia para ver como que era grande, né, os equipamentos na época. O reverber, o reverber hoje é um botãozinho, né, que você aumenta aqui em volume. É, e o chip cabe em cima da unha, o chip cabe em cima da unha que é o que faz o reverber, né, então é super pequenininho, né, bom, conceito multipista, a gente seguindo no conceito multipista, o som estéreo, ele ficou mais comercial no final da década de 50, trazendo uma movimentação bastante interessante para o mercado, popularizando o LP, o disco de vinil, ficou muito mais fácil das pessoas comprarem, ficou fácil das pessoas comprarem a famigerada Vitrola, né, o tocadisco antigo, que normalmente vinha naqueles móveis, né, isso me traz uma observação interessante, quando a gente pensa em cultura, pensando em alta cultura, que é aquela cultura que não é disponibilizada para baixa renda, e pensando na cultura popular, então o LP, ele entra no esquema da cultura popular, onde o trabalhador mais humilde consegue ter uma uma vitrola e consegue comprar o seu disquinho para ouvir no final de semana. Eu vou tirar foto da minha vitrola para vocês. Tira. Pensando na... Pera, que está no quarto. Então vai. Pensando na alta cultura, quando a gente pensa em alta cultura, tem um livro muito interessante, que é do século, que é do final do século XIX, do Matthew Arnold, onde ele trabalha bastante essa questão da alta cultura, e como que você vai imaginar a alta cultura? alta cultura é uma galera da ópera, dos grandes espetáculos, dos grandes musicais. Que família que consegue hoje ir em um determinado show e cada um gastar 50 reais e se sair de lá para comer a pizza e o vinho que eu gosto, você vai gastar mais 200 reais? É um passeio caro. Então, fazendo esse contraponto, a evolução do estéreo, a evolução tecnológica, trazendo para a gente o LP como algo popular, ele propiciou essa diversificação da cultura, ela ficou mais pulverizada, porque música, é tudo de bom, independente de gênero, não dá para ficar sem música. E aí, com esse avanço do número de pistas, esse conceito caminhando junto com a tecnologia, eu coloquei aqui o álbum do Sgt. Peppers, que ele foi produzido pelo George Martin, onde ele utilizou os dois gravadores de quatro pistas, ou seja, ele começou a trabalhar oito pistas com os dois gravadores, desses dois gravadores, ele fez uma master num gravador só. Ele foi o primeiro a fazer isso, não é, Reinaldo? Foi o primeiro. Foi o primeiro. O George Martin que aproveitou, obviamente, o boom dos Beatles, 67, os Beatles eram tudo de bom. porque até então, pelo que eu entendo, eu posso, me corrija, por favor, até então, eles, o cinema era mudo, os músicos tocavam no cinema, e de repente, eles começaram a ver que seria mais interessante, mais barato gravar, quando começou a ter essa tecnologia. Exatamente. Só que, começou a dar problema, porque a cena não dava problema na fita, enfim, o som acabava não indo junto, e aí, foi, a tecnologia foi melhorando, tal, só que mesmo a gravação da orquestra, ou da, eram tudo juntos, numa pista só, que não tinha essa ideia, né, ainda essa tecnologia. E aí, quando criou-se o multipista, gente, é incrível, porque você pode gravar cada instrumento e cada voz numa pista diferente, para depois juntar, né, e isso. Você pode fazer o tratamento, né, você conseguir fazer, você conseguir fazer a mixagem, depois a masterização. É, na verdade, esse início do cinema, né, na verdade, o que você falou está corretíssimo, mas, completando, seria, esse início do cinema, onde uma orquestra tocava junto, e o maestro olhava para a cena, para, de repente, colocar a percussão um pouco mais evidente para acompanhar a cena, seria mais ou menos como o Madrigal antes da ópera, né, que era um pequeno grupo de pessoas, o Madrigal, que depois veio se tornar as grandes óperas, acompanhado também, obviamente, dos músicos, né, diversos. Então, esse conceito multipista, ele trouxe realmente muito mais qualidade, além da facilidade de você poder trabalhar a gravação separado, como é feito, que você imagina, né, você gravar a bateria junto com guitarra, junto com back vocal. Bom, então, seguindo, então, o conceito, do conceito multipista, depois, obviamente, de duas pistas, foram para quatro pistas, seis pistas, oito pistas, até chegar onde nós chegamos hoje, né, sem número de pistas, o quanto você precisar. Na minha pesquisa, eu coloquei aqui essa foto do Porta Estúdio 144, porque eu tenho uma memória afetiva com ele, porque quando eu era molequinho, eu entrei lá no século XX, quando eu entrei em televisão, eu trabalhei com esse gravador, e uma curiosidade desse gravador é que o álbum Nebraska, do Bruce Springsteen, ele foi gravado na casa dele, claro, não foi gravado na sala dele, ele tinha um pequeno estúdio, né, e com esses quatro canais, ele fez uma demo do álbum Nebraska, aí ele levou, obviamente, para a produtora, levou para a galera da gravadora, e aí o pessoal falou assim, nossa, Bruce, isso aqui está ótimo, isso aqui está bom, vamos jogar no mercado desse jeito, e é um dos 100 melhores álbuns contemplados pela Rolling Stone na década de 80, então assim, foi feito com esse gravadorzinho, que na época, obviamente, era caro, mas pensando em início da década de 1980, foi um feito, né, porque era uma novidade, e claro que ficou com um som bacana, esse gravador, ele tinha uma qualidade muito boa, que tem muita gente que tem ainda, tem gente que tem, não vende, não doa, não empresta, não deixa nem ver quem tem equipamento desse. E aí, indo para 1987, já quase finalzinho, já no final da década de 1980, a gente começa a entrar com a fita DAT, a gente tem dois modelos básicos, a gente tem o DAT, que é da Sony, e tem o ADAT, que é da empresa Alesis, Alesis também é uma empresa forte, pensando em equipamentos de som, de modo geral, principalmente, a parte de mesa também, de gravadores, Alesis é forte, então, a gente conseguiu começar a trabalhar num volume menor, ou seja, a tecnologia, ela começa a diminuir, a gente começa a sair dos grandes equipamentos para começar a diminuir, para ficar mais fácil, então, tem aqui um player do Sony, do DAT, então, essas fitas, até hoje, são utilizadas muito para informática, para armazenamento de dados, existem empresas que ainda usam essa tecnologia do DAT para armazenar dados, grandes volumes de memória, cada fita dessas que tem, atualizando, acho que é 18 tera, se não me engano, cada fita dessa, então, é muita coisa, é coisa para caramba, e claro que a fita também custa bastante caro, mas são grandes corporações que utilizam, para poder armazenar dados, e no início da década de 90, a gente começa nesse conceito de trabalhar o Digital Audio Workstation, como você conhece hoje pelo Sony Vegas, Premiere, o Logic Pro Tools, Reaper, etc., ou seja, esse conceito já começa a inovar o tipo de gravação, mas ainda assim os grandes estúdios não conseguem utilizar as estações por completo, porque os computadores, na época, tinham muito pouca memória RAM, no início da década de 90, se não me falha a memória, quem tinha um mega de memória RAM era rico, porque os computadores vinham com uma memória básica de 740K, ou seja, não dava nem um mega, a capacidade de processamento também dos computadores nessa época, a qualidade das telas era ainda muito precária, então, claro, para a referência de quem vinha da década de 80, de uma tela verde, conseguir comprar um monitor daquele antigo que conseguia produzir 16 cores, não 17. milhões de cores, como depois aconteceu com as grandes placas, você ter um monitor de 16 cores e conseguir jogar um joguinho e colocar pela primeira vez na sua máquina o Windows, era sensacional, e para trabalhar ainda, os grandes estúdios, eles precisavam das grandes mesas analógicas, porque os plugins, os reverber, phaser, ou seja, para você poder dar uma boa produção, realmente, você não tinha ainda performance nos computadores e nem nos softwares, então, a evolução foi mais gradativa.